Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca trazendo mais uma isquinha aí, não é um lançamento, já está no mercado há algum tempo mas eu não dei ênfase para vocês, não cheguei a mostrar para vocês a isquinha é a Lip Lure, essa belezura aqui, a isquinha top, top, top é uma isca de barbela um pouco mais longa, só que é uma isca relativamente pequena uma opção que não tem tanto aí no mercado vou mostrar para vocês aí no detalhe, cada uma delas comentar as características delas, lembrando tá pessoal, esse vídeo aqui na descrição do vídeo tem aí o link para você ir direto lá para o Espaço Pesca para você, caso você goste, conhecer um pouquinho mais da isca também inclusive poder adquirir a isca, que vale muito a pena, o acabamento dela é fantástico pessoal vamos aqui para a bancada, vou mostrar para vocês uma bancada improvisada, que é um barco na verdade, vamos lá então pessoal, está aí as isquinhas para você, a isquinha relativamente pequena, isquinha top de bola ela tem 9 centímetros, é uma isca relativamente pequena, com barbela um pouquinho maior o que te dá uma opção bacana aí, para alguns espaços diferentes geralmente essas iscas de barbela como eu disse, elas são grandonas né, e essa não tem 9 centímetros só, várias, são quatro cores disponíveis, essas quatro cores que eu estou passando para você as cores ficaram top começar aqui com essa primeira, essa azul, que eu achei que ficou fantástica vou colocar aqui na minha mão para você ver o tamanho, até em relação à dimensão olha que acabamento bacana que ficou essa isca, essa cor azul ficou muito, todas as cores ficaram boas né essa aqui eu gostei muito do acabamento, uma isca bem bacana, você vê que a barbela é legal a garateia é uma garateia bem bacana, deixa eu mostrar para você a caixinha dela mostrar no detalhe exatamente tudo tá então você vê lá, essa é a cor 05, isca artificial suspende, modelo lip lure, 9 centímetros, 7,3 gramas o que é um peso de arremesso muito bom tá composição plástica e ácido carbono, contém uma peça por pacotinho né, por envelopezinho, por caixinha código era o 6019, cor 05, isca bem 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 bacana mesmo vamos lá ali para a próxima cor, esse branco, dorso branco, costas marrom né, tem até um degradê aí do branco para o marrom passa aí pelo um chocolate, digamos assim, um ocre, alguma coisa assim uma isca também que ficou bem 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 bacana né, não vou pegar essa na mão que aí tá bem definido aí o que que precisa né vou mostrar só a caixinha para vocês, que a caixinha dela é a cor 06 tá, cor 06 o restante das características é a mesma coisa agora vamos ali para a isca, cor que eu chamo assim, cor palhacinho né, que é uma cor bem legal essa cor, eu gostei bastante, vou fazer até questão de pegar na mão porque eu achei que essa cor ficou bem 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 diferente né ficou bem diferente, eu achei que ela ficou bem legal ó tá vendo, uma cor bacana, ela tem um reflexo bom dá uma olhada no olho dessa isca pessoal, todas elas tem esse olho, é muito bem acabada essa isca tá é uma isca muitíssimo bem acabada, é uma isca barata tá, isca da Lizardfish, Leplure é o nome lembrando que o link para você comprar essa linha, essa isca, o link para você comprar essa isca está aqui na descrição desse próprio vídeo e o tradicional aí né, que não podia faltar, é branco cabeça vermelha né uma isca top, 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 top deixa eu pegar lá na mão também para você ver tá vendo, é bem 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 legal, muito bem acabada essa branca cabeça vermelha é a cor 02, tá essa branca cabeça vermelha é a cor 02 eu esqueci de mostrar para você a caixinha da palhacinho só retornando aqui, essa palhacinha aqui é a cor 01 todas elas tem a mesma característica, 9 centímetros, 7,3 gramas certo? é isso aí pessoal valeu pelo vídeo, se você gostou do vídeo, dá aquele like para a gente que é muito importante se não gostou, deslike no vídeo não esquece de acessar o link aqui na descrição do vídeo para você ir lá na loja www.espacobesca.com.br para você dar uma olhada aí nos preços, preços bem pequenininhos pessoal, um abraço, valeu, até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto